Entidades de segurança e empresários se reúnem em Cascavel para debater a insegurança da região da antiga rodoviária, que fica no centro, né? Quem tem comércio ali, naquela área, está pedindo mais atenção. Sete cadeados, uma corrente e grades. Tudo isso é utilizado para que a entrada do estabelecimento comercial fique bem fechado e seguro, impedindo que ladrões entrem. Essa é uma realidade dos comerciantes da Avenida Carlos Gomes, próximo à rodoviária velha. Diariamente, eles se sentem inseguros devido à onda de roubos e assaltos na região. Então sempre teve esse problema aqui. E assim, é problema de venda de droga também, bastante nessa região. A gente conhece o povo, a gente sabe quem é, mas a polícia também conhece, mas não faz nada. E assim, é durante o dia, a quem quiser ver. Essa outra comerciante conta que muitas mulheres trabalham na região e elas se sentem ameaçadas. Olha, nós nos sentimos diariamente coagidos, porque a gente tem comércio onde a maioria do nosso comércio da rua é mulheres e nós estamos intimidados o tempo todo. Com pedinte, se a gente não ajuda, eles nos obrigam, tipo, vocês são obrigados, senão eu não saio daqui. Devido à insegurança na Avenida Carlos Gomes, os comerciantes fizeram uma reunião para achar uma solução para esse problema. Nós tivemos essa reunião ontem à noite, com alguns comerciantes e empresários aqui da região da rodoviária velha. E nós discutimos justamente sobre como diminuir isso, com as soluções para que isso não permaneça dessa forma. Uma das soluções está baseada no programa Vizinho Solidário. A ideia é que os comerciantes possam intensificar a rede de comunicação em caso de atos criminosos. O primeiro passo desse projeto é a integração desses comerciantes, de uma forma que as informações entre eles sejam voltadas à segurança de todos. Ou seja, a segurança mútua com essa troca de informações para prevenir essas criminalidades, essas ocorrências que vêm acontecendo aqui na região. A expectativa do comerciante é que com esse programa haja mais tranquilidade para trabalhar. Essa é a grande esperança nossa, que tudo isso venha nos ajudar para a gente vir trabalhar com segurança. Não estar coagido dentro da sua própria empresa, onde a gente trabalha diariamente, sai de casa, deixa a família. Chegando aqui, ficar com medo, chegar em casa no final do dia, tensa por estar sempre na preocupação de que alguém vai estar te abordando. Isso é muito difícil, a gente vive num estresse diariamente. Isso é um reflexo da fragilidade das leis brasileiras. E a gente vê que o problema só mudou de lugar. Nós tínhamos uma situação muito complicada na região da rodoviária, praça do migrante, falamos sobre isso aqui. Eles vão migrando. E agora em outra região da cidade.